Ok, paramos. Não foi tão difícil assim, parecia ser mais difícil, porque olha, tem que descer essa ladeirinha, mas deu certo, beleza. Dá para abrir aqui, e aí olha aqui, a nossa mesinha, churrasqueira, água e elétrico, aqui não tem esgoto aqui, e ainda tem um fogo indo aí, olha aí o fogo, ainda está aceso o fogo. Aqui deve vir mais uma pessoa, aqui do lado. Bem bacaninha, bem legal aqui, olha. Aqui é um rio. Esqueci o nome.